E aí pessoal, belezinha? Eu sou o Haru e eu construí um dos menores PC para jogos do mundo. Eis ele aqui. Ele tem apenas 15 centímetros de altura e comprimento e 12 centímetros de largura. E dentro dela tem uma GTX 1050 Ti. Essa aqui, uma placa de vídeo comum de desktop. Para efeito de comparação, eu tenho aqui do lado um Xbox One S. E esse computadorzinho é mais poderoso que ele. E nesse vídeo eu mostro todos os detalhes. Os componentes que eu utilizei, como eu construí o case e alguns testes de performance, temperatura, consumo de energia, muito importante. Beleza? Então, segue aí. A placa-mãe é o modelo ASUS H110S2 para processador Intel LGA1151. Ela é bem pequena, no padrão STX. Temos aqui de um lado conexões HDMI, DisplayPort, porta USB 3.0, UOLAN e conexão para fonte externa. Do outro lado tem mais um USB 3.0, um USB tipo C e conectores de áudio. Para efeito de comparação, tenho aqui uma placa ITX, que é mais conhecida. Como podem ver, ela é cerca de 3 centímetros menor. Vamos para os componentes. É um processador G4600D de apenas 3.5 watts. Ótimo custo-benefício. Este cooler Low Profile, de baixo custo. A fonte externa, de apenas 120 watts. Montei com uma SSD de 120 GB. Tenho aqui um extensor riser PCI Express de 4X para 16X. Adaptador M.2 para PCI Express. Módulo para Wi-Fi. E memória DDR4, de 2113 MHz. A placa de vídeo é uma Zoltac Mini GTX 1050 Ti 4GB DDR5. Ela é perfeita devido a seu tamanho bem reduzido, baixo consumo e não precisa de uma conexão extra de fonte de energia. Segue como ficará a conexão da GPU com a placa-mãe. Coloco aqui o adaptador M.2, que vai transformar o M.2 para porta PCI Express de 4X e o Ryzen Extender, que é de 4X para 16X. Para construir o case, eu utilizei a classe cantoneira de alumínio, vendido em materiais de construção. Fiz a marcação de corte de 15 centímetros. Fiz a marcação de corte de 15 centímetros. Tchau, tchau. 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 Fora aqui do jogo, ou seja, não utilizando a placa de vídeo, apenas 26 watts. E é isso aí, espero que eu tenha gostado, qualquer dúvida ou sugestão, só me dá um comentário aí, beleza? Compartilha o vídeo, se inscreva no canal e dê um like. Valeu, tchau.